A Polícia Civil, por meio da divisão de capturas, iniciou nessa manhã o cumprimento de vários mandados judiciais aqui em Teresina. Vamos então conversar agora ao vivo com o repórter Clebson Lustosa, que está na Cadepol e vai trazer para a gente mais informações. Bom dia, Clebson. Olá, Nájila. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Uma movimentação intensa nesse momento aqui na Academia de Polícia, na Zona Sul de Teresina, no bairro Saci, Nájila. Uma movimentação intensa, são mais de 70 homens envolvidos da Secretaria de Segurança Pública do Piauí nessa operação, que está cumprindo ao todo aí 10 mandados de prisão e 2 de busca e apreensão. Os presos que estavam, estão sendo localizados, principalmente na Zona Sul da cidade, estão sendo conduzidos, como eu falei aqui, para a Cadepol. Alguns também já foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal, onde devem passar por exame de corpo de delito. Sobre essa operação, a gente vai ter mais detalhes a partir de agora com o secretário de Segurança Pública do Piauí, o Coronel Rubens Pereira. Secretário, primeiramente, bom dia para o senhor. Bom dia. Explica para a gente, essa operação, ela envolve principalmente que tipos de crime? São tráfico de drogas, roubo e homicídio. São esses crimes mais graves, decorrem de decisões judiciais, algumas já definitivas, que foram julgadas, e outras decisões provisórias, como medidas, por exemplo, de busca e apreensão, que são dois mandatos que nós estamos dando cumprimento, mas em razão de tráfico de drogas. Já são oito presos, já estão chegando aqui na Cadepol e sendo deslocados para o Instituto de Medicina Legal, para cumprir aí um procedimento legal. Mas é uma operação, é uma ação integrada, que reúne a Polícia Rodoviária Federal, que está aqui presente também, nos auxiliando, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Nós estamos, inclusive a força-tarefa da Secretaria de Segurança, nós estamos nesse momento, algumas equipes ainda estão em campo, e o objetivo é exatamente dar essa resposta, transmitir mais tranquilidade. Essas pessoas estavam soltas, um, inclusive, que é simbólico aqui nessa operação, alguém que estava, que cometeu um homicídio e estava sendo procurado desde 1999. Então, ele foi preso agora, é um homicídio que ele praticou no Pará. Então, é um caso simbólico de que nós precisamos dar uma resolutividade. E estamos dando o sistema de justiça criminal, a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário estão dando essa resposta agora, e nós vamos continuar com essa operação. Essa operação, nós escolhemos a região sudeste de Teresina, mas outras operações ocorrerão, tanto na capital como no interior do Estado. Essas pessoas acusadas são acusadas de crimes graves, como você já expôs aqui, nós ouvimos, tráfico de drogas, roubo e homicídio. Precisamos dar essa resposta e estamos dando nesse momento. Secretário, a gente lembra que, com frequência, a IDCAP vem realizando esse tipo de operação aqui em Teresina, não só em Teresina, como também no interior do Estado. E vamos continuar fazendo, né? Nós queremos que, principalmente em relação àquelas decisões definitivas, ou seja, depois do julgamento, que essas pessoas permaneçam mais tempo. O que ocorre, por exemplo, é aqueles que estão na prática de homicídios, de roubo, crimes mais graves, são pessoas que entram e saem das delegacias, entram e saem do sistema prisional, mas em razão de uma legislação que permite isso. Nós não podemos mudar a legislação. Quem muda a legislação é o Poder Legislativo, inclusive até existem matérias, essa matéria me parece que pertence até e é privativa da União, mas, do Congresso Nacional, mas nós estamos atuando nas atribuições que cabem às polícias, né? A investigação, os pedidos de prisões ao Poder Judiciário e, é claro, as prisões que nós estamos efetuando agora, consequência desses procedimentos. Secretário, em relação à prisão dessas pessoas, como é que elas estão acontecendo? Está acontecendo algum tipo de resistência? A operação acontece de forma tranquila? Não, nós trabalhamos de tal forma que eles fossem surpreendidos, e estão sendo surpreendidos, não há tempo para reação. Até o momento, agora, não há nenhuma ocorrência mais grave durante a execução dessas prisões de que tenha havido alguma reação por parte dessas pessoas, apesar de serem pessoas acusadas de ocorrência de crimes graves. Ok, secretário, eu queria agradecer pelas informações. Uma ótima operação para vocês, bom dia também. Está aí, Nájila, a operação, ela segue em andamento, como o secretário, o coronel Rubens Pereira nos falava, ela deve seguir durante todo o dia de hoje. Até esse momento, oito pessoas já foram presas, pessoas dessas que estão sendo conduzidas aqui para a Academia de Polícia, a Cadepol, aqui no bairro Saci, na zona sul de Terezina. Assim que a nossa equipe de reportagem chegou, dois desses presos, eles já foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal, é todo esse sistema burocrático que acontece, eles são presos, precisam fazer esses exames de corpo e de delito, mas nesse momento, aqui na Acadepol ainda tem seis presos. Os outros que ainda faltam ser localizados, a gente lembra que existem alguns mandados de busca e apreensão e de prisão também, que eles ainda não foram cumpridos porque essas pessoas ainda não foram localizadas. A gente lembra também que são mais de 70 homens envolvidos, desde Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, RONI, Força Tarefa e Polícia Militar. Ainda dentro desta edição do Notícia da Manhã, caso surja algum fato novo, a nossa equipe retorna aqui dentro do jornal atualizando essa operação. Nájila.